a mercedinha pode fechar tá? não se derruba cara, só deixa ajeitada bora Cid, pega esse caninha lá Cid, vai lá pega esse caninha lá bora, bora viajar um pouquinho, não vira cara tá louco hein, calão, esses funcionários tem girassol? tem, tem girassol, mas o girassol a gente usa pras fábricas aí você fala encher o que? com a cana ou Hilton? eu já botei, botei foi três ou quatro caminhão de cana lá no açúcar lá ou Hilton? aquela cana que tá lá a gente vai botar lá, entendeu? quem que tá com a mercedinha que não veio? vem embora meu filho, acelera a mercedinha aí rapaz Cid, tá captando, tá captando o mato aí Cid ah tá, valeu Hilton, valeu é pra botar na fábrica de açúcar lá pessoal, bacana valeu Hilton valeu Hilton ai, mercedinha não tá aguentando velho mercedinha não tá aguentando rapaz, vai perder pra rural vai perder pra rural vai perder pra rural vai perder pra rural tchau, obrigado mercedinha perdeu pra rural perdeu pra rural olha lá perdeu pra rural mercedinha tem vizinho com bastante ouro é nós Hilton obrigado a gente vai vender no restaurante tá, dois mil e quarenta e dois antes bora, fiote bora meu filho pega pega a mercedinha meu filho vambora ô ô ô ô ô ô parcelar hehehe nossa senhora simbora a espelha tá carregada velho a espelha tá carregada em e a resposta em uma resposta em cima a resposta na sua mãe a bruta tá carregada aí é o meu filho meu filho pelo amor de deus o bacelar a misericórdia velho rapaz o bacelar quase joga aqui quase joga tudo para dentro da coisa é bom na seta eu vou na seta rapaz chamou a mercedinha na seta rapaz você viu aí o Pratoca o valeu obrigado Wesley tamo junto amando seja bem-vindo viu Wesley Tune você viu Bratoca lá toda seta mercedinha lá vê que mercedinha vem segura segura a brava aqui da Rural e aí e aí e aí olá 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 a mercedinha lá não consegue a escane não a escane é prova demais cânia é linda demais cara eu vou eu vou passar na frente da escane é para filmar escane é pra vocês verem a escane é linda vinda demais nossa vai vir um subidão aqui agora. Cadê? Cadê? Cadê o Bacelar? O Bacelar, não é com o pé esquerdo não, é com o pé direito que você pisa no acelerador, meu filho. Olha a madeireira aí. Nossa, olha a ladeira, pessoal. Olha a ladeira. Acabou o freco. Acabou o freco. Eita, agora. Agora derrubou. Cadê mesmo? Olha a mencidinha. Olha o Bacelar. Está catando tatuzinho no meio do mato aí, meu filho. Aí não vale, pô. Você está cortando o caminho, rapaz. Olha lá, rapaz. Estou cortando o caminho, rapaz, para a meada rural. Mas, rapaz, não vale, rapaz. Não vale. Ele fez trombicase. Não vale, rapaz. Fez trombicase comigo, rapaz. Fez trombicase, rapaz. Agora vai tomar farol alto na cara para prender, ó. Vai tomar farol alto na cara. Olha. Eita, tem um morrinho ali. Ele vai voar, cara. Ele vai voar. Ele vai voar. Nossa, a rua. A rural voou ali no morrinho, hein. A rural. Ih, a carga está... As brava. As cânia brava ali na frente, rapaziada, ó. O farol, o farolzão alto da rural, cara, ó. O farol, o farolzão alto da rural, cara, ó. O farolzão alto da rural, cara, ó. Pode ir, Sidney. Continua puxando. Não tem pressa, não. Vai na calma, Sidney. Pode ir, Sidney. Ô, Bacelar, deixa ele puxar na frente, Bacelar. Você vai jogar esse caminhão dentro do rio, Bacelar. Já estou até vendo, velho. A manchete. Vê, Bacelar, joga a mercedinha com carga de mel dentro do rio. O fazendeiro fica doido e despede ele da fazenda. Pegou a botina que está guardada lá no guarda-roupa do seu Wilton Filho. E tem mais de mês que ele não usa. Está naquele jeito. E deu uma botinada no Vê, Bacelar. Extra, 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 extra. Bacelar, joga o caminhão dentro do rio. É a botina com e solta, né, então? Pô, quanto será que vai dar de dinheiro esses mel aqui, hein, cara? De cada palestra está 2 mil. Para fazer mais ou menos uns 30 mil aí, mais ou menos, nesse que eu mostro tudo aqui. Fazer uns 30 mil, acho, mais ou menos. Essa faixa. Agora está chegando a pior parte, rapaziada. A pior parte. A pior parte, hein. Bacelar, tem uma ponte lá para frente, viu, Bacelar. Pelo amor de Deus, essa ponte é perigosa, tá? Olha que filha da mãe, rapaz. O que que é isso aí, rapaz? Olha que filha da mãe, rapaz. Você viu isso aí, velho? Ai, Jesus amado, meu, velho. Assim para a gente dar risada, né, rapaziada? Vai para lá, vai, coisa ruim. Vai para lá, vai, coisa ruim. Olha a escanequina, que linda, rapaziada. Olha a história, olha a história. Deus do céu. A primeira vez que eu vou tirar uma desabra, depois do pano. Tchau. 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 Deus do céu! Deus do céu! Que óbvio! Nosso Senhor! Alguém que impôs isso aí, velho? Alguém que impôs isso aí, velho? Ai! Meu Deus do céu, velho! Ô, Bacelar! Você tá frito, Bacelar! Você tá frito, Bacelar! Você tá frito, Bacelar! Você tá frito, viu, meu filho? Misericórdia, velho! Ó, não é pra ninguém entrar na minha rural aqui não, viu? Deixa o caminhão ali que eu vou ver se dá pra me tirar! É pra ninguém entrar na rural! Nossa Senhora, velho! Vou ver se dá pra gente ir! Ah, quebrou, cara! Quebrou! Não dá pra tirar, não! Nossa Senhora, velho! Quebrou! Quebrou! Perdemos quantos, quantos mel? Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez! Ó, perdemos dez! Dez fardos de mel por causa do seu, Bacelar! Como é que você faz uma coisa dessa comigo, rapaz? Franz, toma essa Mitre. Tchau, já Deus, tá? Tchau, tchau.